Olá, pessoal! Meu nome é Marcela Rodrigues e eu sou monitora de trompa na Orquestra Municipal de Santa Isabel. Para a nossa 28ª videoaula, eu vou estar continuando as escalas, tá bom? Hoje, vamos fazer a escala de Mi bemol maior, tá? A escala de Mi bemol maior, ela tem três acidentes, que são três bemóis, tá bom? Então, temos o Si bemol, o Mi bemol e o Lá bemol, tá bom? A gente vai aumentar o Lá bemol, ok? Mesmo conceito, dois tempos cada nota e depois o arpejo, ok? Vamos lá? Agora, vamos fazer o Arpejo, tá bom? Certo? Essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima! Tchau!